Vem comigo, ó. Venha, venha, venha. Vamos ao vivo aqui com Priscila Andrade. Quero saber essa historinha direito, porque isso não se faz com os alunos, muito menos com os funcionários. Eu quero Priscila Andrade ao vivo, quero saber a opinião da Secretaria Estadual da Educação. Priscila, ontem mesmo em uma nota oficial emitida pela própria Secretaria, a Secretaria reconheceu o problema, mas de alguma forma, pôs a responsabilidade e a culpa aí por conta da construtora. Procede essa informação? Boa tarde pra vocês, Oadenta. Boa tarde, Oadenta também, Papito, Tiago Elses, a todos vocês que nos assistem. É verdade, sim. Estou aqui ao lado do engenheiro eletricista da Secretaria de Estado da Educação, que reconhece esse problema da construtora, que inclusive já está sendo reparado. Mas aí depois vem a questão da carga da energia elétrica para transformar, para poder ligar esses ar-condicionados. Boa tarde, Quirino. Então, quer dizer que da parte da construtora já está sendo, inclusive, resolvido neste momento? Justamente. Boa tarde a Priscila, boa tarde a todos. A construtora já foi notificada após a vistoria da Energiza, concessionária de energia elétrica daqui de Sergipe, onde constatou algumas anormalias no processo de ramal de entrada e a empresa já está no local providenciando essas devidas correções. As falhas, no caso da construtora, que fez a grande reforma da escola, foram falhas estruturais, foi no cabeamento, questão de fiação? Não, questão mesmo de padrão de entrada, simplesmente no padrão de entrada. A reforma em si, ela foi concluída com êxito, uma bela obra. A Secretaria de Estado da Educação pleiteou muito a climatização de todos os ambientes da escola para melhorar o rendimento da qualidade do ensino dos alunos e aprendizado, por parte de todos eles e apenas ajustes. O projeto elétrico foi aprovado pela concessionária, nós passamos para a empresa, a empresa construiu o ramal de entrada, alguns detalhes muito simples e a empresa já está no local providenciando os reparos. Os alunos até na nossa reportagem falaram que há um mês que essa situação se estende. Durante esse período vocês não detectaram o problema, como é que foi isso? A empresa informa para a Secretaria de Educação que já estava pronto, e a gente faz a solicitação para a Energiza que esse processo é agendado e uma vez agendado ela vai lá, faz a vistoria, mas não tem esse tempo todo não. A Energiza tem sido muito parceira da Secretaria de Educação e sempre que a gente tem uma urgência, uma demanda assim, a Energiza tem sido muito parceira, vai e providencia rapidamente. É tanto que eles não tem nem dois dias que verificaram as anormalias, já passaram para a gente, nós já também comunicamos à empresa e a empresa também prontamente já se deslocou para o local para resolver. Com essa etapa da construtora, não é concluída, finalizada, mais quanto tempo para essa questão da rede, já que há essa parceria com a Energiza, para que os ar-condicionados sejam finalmente ligados, os alunos possam estudar em um ambiente refrigerado? Olha, os ar-condicionados já estão instalados, a carga elétrica até o ramal de entrada está pronta e do ramal de entrada para fora é que o empreiteiro está corrigindo, no máximo nesses 10, 15 dias já está tudo funcionando, mas acredito que não passe disso de forma alguma. Então as aulas elas vão ficar suspensas, há alguma previsão ou pode ser feito um paliativo com ventiladores, o que é que pode ser feito para os estudantes? Olha, Priscila, todas as salas de aula das nossas reformas, dessas atuais reformas principalmente, elas também têm disponibilidade, inclusive, em todas as salas, em todos os ambientes, para instalação de ventiladores. Entraremos em contato, claro, com a direção da escola para que não suspendam as aulas. A equipe técnica da Secretaria de Educação já está disponibilizando todos os meios necessários para a solução do problema. Então a empresa estará finalizando entre hoje e amanhã e aí nós entraremos em contato com a Energiza, que também dará o prazo dela para ter agendamento, né? Tudo isso tem que se programar com a equipe também para fazer a ligação. Então esse prazo que eu já estou dando é o prazo máximo para tudo estar funcionando. E se for necessário paliativos, como ventiladores, as disponibilidades elétricas já existem também nos ambientes. Olha, o nosso apresentador Tiago El, se você quer participar da entrevista, você quer interagir, Tiago pode se manifestar que eu repasso aqui para o nosso entrevistado. Ô Pitibu, olha, eu não sou engenheiro, eu elétrico, não sou eletricista, mas olha, você fazer, teoricamente, como o querido disse aí, que é uma correção básica, né, de cabeamento de entrada, né, desta energia, demorar mais 10, 15 dias, né, realmente, assim, é preciso ter muita paciência para isso. E outra coisa, se é preciso ter um paliativo, não, tem que ter um paliativo, porque as áreas já estão suspensas. Não dá mais para postergar isso, esperar mais 15, 20 dias aí na frente. É verdade, Tiago, isso é o que a gente vai cobrar, vai continuar cobrando da Secretaria de Estado da Educação, porque mais 10, 15 dias realmente é um tempo considerável, mas como o engenheiro falou, vai sentar juntamente aí com o conselho da Secretaria para tentar ver um paliativo, afinal de contas, essa escola não tinha ar-condicionado antes, não é? Os estudantes estudavam sem o ar-condicionado, se é possível dar uma segurada mais alguns dias, é isso que vocês pretendem fazer, não é? Na verdade, Priscila, a escola, ela não dispunha de aparelhos de ar-condicionado, né? Toda uma vida, ela não dispunha de ar-condicionado. Nós estamos instalando, já estão instalados, na verdade, apenas a demanda elétrica. Esse prazo que eu estou dando já é um prazo, assim, máximo, máximo, máximo. Isso não significa que a escola está às escuras, de forma alguma. As escolas, inclusive, elas possuem iluminação nova, todas as salas de aula foram revestidas, ou seja, dando ainda mais clareza ao ambiente, tornando uma luminosidade muito eficaz para o que nós chamamos de lumens necessários para uma sala de aula. As salas, elas têm basculantes dos dois lados, elas têm disponibilidade para a instalação de ventiladores, mas, assim, a Energiza já se propôs a nos ajudar, a empresa já está lá, nós já estamos próximos de um final de semana, mas, esse prazo que eu dei, é um prazo máximo, 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 mas a escola não está às escuras. A escola tem iluminação eficiente, tem compro-gosto dos dois lados, basculhante, desculpem, dos dois lados, e a escola ficou linda, ficou muito bonita a escola, a reforma ficou maravilhosa, os ambientes ficaram aleijados, é um outro clima, você entra na escola e você percebe que realmente tem aquele ar de novo, justamente para estimular os alunos a estudarem, aos professores a se dedicarem ainda mais à sua profissão e cumprirem todos com seus papéis. Muito obrigada, querido engenheiro aqui da Secretaria de Estado da Educação. É isso, Tiago, vamos acompanhar o caso e torcer, claro, óbvio, que o problema seja resolvido, a refrigeração reestabelecida e que os alunos voltem a estudar com todo o gás e com todo o vigor. É com você, segue no estúdio. O Pitbull, só uma perguntinha básica, esse ar-condicionado aí atrás de você está funcionando bem, né? Está, está bem geladinho aqui nas minhas costas. Que beleza, então ótimo, está tudo bem, está tudo bem então. Obrigado Pitbull pelas suas informações, hein?